Música 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 Galera, para todo mundo no lugar, para no lugar Não dá mais É isso aí É isso aí É isso aí Nenhum Fogo? Música 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 Explosive Decoy Radio Confirmed E aí Seale neutralizado! AC-130 ready for deployment. Explosive decoy ready. Explosive decoy on the way. Explosive decoy on the way. Rest in the cell. CRASH todavía OPEN. ? LARGETING76 CRASH MELANCE Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.